Se o sono estiver invadindo sua vida a qualquer hora do dia, coma apenas 24 porções de comida. Você verá que de manhã você vai acordar às 3h30. Assim, a cada porção que leva à boca, você mastiga 24 vezes. Você verá que a comida não causará entorpecimento. Provavelmente, você nunca ficará doente se comer assim. Então, se toda vez que você se sentar para meditar, acontecer de você ter tendência a adormecer, eu quero que você entenda o que é, antes de mais nada. A maioria das pessoas, não a maioria das pessoas, muitas pessoas no mundo, não conseguem dormir mesmo quando querem dormir. Sim, muitas pessoas vão para a cama e tentam desesperadamente dormir, mas não conseguem dormir. Elas têm que tomar uma pílula para dormir. Esta é a condição de milhões e milhões de pessoas no planeta. Então, se o sono está invadindo sua vida praticamente a qualquer hora do dia, uma coisa fundamental é verificar a sua saúde básica. Basta verificar se tem algo errado no seu sistema, fisicamente errado. Se você está passando por uma certa... Você notou que quando não está bem, quando você não está bem, você dorme muito mais do que o normal, não é? Porque algo está acontecendo no corpo que não permite ter energia suficiente para fazer outras coisas. Ele quer descansar. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é a comida que você come. Então, se você... Você deve fazer... Você sabe... Geralmente, as pessoas que estão no caminho do yoga, você sabe o que elas dizem? Você deve comer apenas 24 porções. Não estou dizendo isso para todo mundo. Se você notar que você tende a adormecer durante o dia, coma apenas 24 porções de comida, ou seja, leve 24 porções à boca. Por que 24? Não vou entrar neste assunto de números agora, mas tem uma ciência por trás disto. Coma somente 24 porções. Uma porção não significa... Portanto, essencialmente, o seu estado de alerta depende de quão intensamente você administra as suas energias. E isso é crucial se você quiser meditar. Não é fazendo 15 minutos de chúnia. Se você quiser se tornar meditativo em seu processo de vida, este estado de alerta, alerta não apenas da mente, alerta da sua energia, que sua energia esteja alerta. Para mantê-la em estado de alerta, é por isso que você está fazendo sadhana. Então, para ajudar, coma apenas 24 porções, experimente. No jantar? Ou você quer fazer isso amanhã? Vamos tentar no jantar de hoje ou amanhã? Agora, se você comer apenas 24 porções, porções de tamanho normal, você verá que de manhã você vai acordar às três e meia? Sim, na maneira indiana de ver o tempo, existe algo chamado nimisha, que tem alguma relação com 24. Por isso que você come 24. Você come 24, e ainda você tem que demorar o mesmo tempo de alguém que está comendo uma refeição inteira. Basta ver os que comem mais no ashram, apenas olhe para o prato deles até que eles se levantem. Você tem que permanecer sentado ali mesmo. Não simplesmente sentado, você deve mastigar. Assim, a cada porção, você mastiga 24 vezes. Uma, duas, três, quatro. Mastigue 24 vezes. Agora, você vai ver que levará mais tempo do que qualquer outra pessoa, mas a sua comida será pré-digerida em sua boca antes de ser ingerida. Não causará entorpecimento. Se você mastigar suficientemente a comida, você verá que a comida não causará entorpecimento. Se for mastigada na região da boca, então, de manhã, você vai acordar às três e meia. O que eu faço, Sadhguru? Justamente o que você pediu. Medite. Você vai sentir fome às três horas, três e meia. Você está de pé. Beba um copo de água e sente-se. Se você se sentir sonolento, mesmo com água, tudo bem, ainda sobra tempo até cinco e meia. Você pode cochilar um pouco. Ou, quando você acordar, primeiramente vá ao banheiro e tal, tome um banho. Deixe seus cabelos molhados. Você vai sobreviver até às oito horas, no horário do sadhana, sem dormir. E amanhã, na refeição da manhã, se você também comer vinte e quatro, de jeito nenhum, você vai dormir até a hora do jantar. Mastigue bem. Se você mastigar bem, o processo digestivo, em uma hora e meia, duas horas, você ficará com fome. E esse é o jeito de estar. Fome não significa que você tenha que... Se o estômago estiver vazio, não significa que você tenha que colocar comida. Basta você colocar água e você ficar alerta, você será muito energético, você não perderá nenhum peso, porque o seu sistema aprenderá a usar bem os alimentos que você comeu, ao invés de simplesmente desperdiçá-los. É tanto economicamente quanto ecologicamente muito bom para o mundo e muito bom para a sua saúde. Provavelmente, você nunca ficará doente se comer assim. Portanto, vinte e quatro porções de comida, você deve mastigar vinte e quatro vezes cada porção, completamente. Deve se tornar como uma pasta antes de você ingerir. Você verá que se sairá maravilhosamente bem, você poderá meditar? A CIDADE NO BRASIL